Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, mano, a gente tá chegando aos 22 mil inscritos. Eu aposto que vocês não vão se arrepender. Enfim, eu já reagi ao pack, uma nova música, né? O Ragnarok, que tem a participação de Darui, TK, a Felicia, o Enigma. Tô tentando lembrar de todo mundo que participou. Me desculpa se eu esqueci de alguém, mas o cara tá com um drop Ragnarok. Assim, meu Deus do céu, tá incrível. Então se não assistiu aquele react, vai lá. Enfim, a gente tá aqui com Eu Sou Mal, que é o Jack. O Jack Extristo's Red Door. Enfim, do Shumatsu no Valkiri, mano. Como é que eu posso dizer isso? Tá incrível, galera. Tá incrível. Enfim, então antes de mais nada, assim, do fundo do meu coração, deixa teu like, se inscreve no canal. Tem nerds de react sempre às 11h30, tá, gente? De manhã e de noite tem outro tipo de conteúdo e às vezes uma livezinha jogando, conversando com inscritos. Então eu aposto que vocês vão curtir, beleza? Então deixa teu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolação, Takeru é nóis. Então bora pra tela de react, né, mano? Já tamo aqui. O bagulho é rápido, gente. A transição é rápida. A transição, assim, ó. Lembrando também que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então vai lá, dá aquela moral e partiu. Escute minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Já curti, mano. Estilo rockzinho, olha. Caralho, mano. Cê tá louco, hein? Cidade de Londres, século XIX. Fora da faixada, há uma outra cidade. Comido e fome, degradação e morte. Busco por migalhas de comida e vontade. Caralho! Tá sobrando ver no supermundo que é tão severo. Emoções são como cores e é como as enxergo. A de todos é tão podre, parecia um inferno. Essa é toas da minha mãe, não há nada mais belo. Vivia num bordel e sempre eu lia. Depois de cinco abortos que eu vinha a ver. Me sentia escolhido com muita alegria. Para mim era perfeito até aquele dia. Minha mãe, minha mãe chora. Porque está me atacando. Aquele homem mentiu pra senhora. E com outra se casando. Caraca, mano. Caraca, mano. A raiva aumenta. O amor nunca foi pra mim. Só uma ferramenta. Pra você vencer no... Agora vou te libertar. Mano do céu. Não vou parar. A cor do medo. Posso olhar. Agora sim. Está bela. Nas vielas. Não vou me achar. Mas toda noite eu estarei lá. A sua hora acabou de chegar. Olá, meu pai. É o fim de matar. Sim, eu sou. Eu sou um terror. Mano do céu. Qual a sua dor no final. O mundo me odio. Afinal, eu sou o mal. Jack ou estripa. É um aglalho, mano. Incrível. Gente, vai deixando muito like, mano. Olha a edição top do Kill. Você é louco, gente. Mano, se inscreve aí. Nerd React sempre 11 e meia. Então, dá aquela moral. E já comenta o que você está achando desse drop. Que está incrível. Vocês decidem se vivemos ou morremos. E para nós humanos hoje decretaram o que será o nosso enterro. Sou requisitado o homem que bota toda Londres em medo. E o meu alvo o homem da justiça. Hércules, o deus grego. Poder aceitar o homem, lutar em mim. A Londres vai perder a vida. A única coisa que pode vender um deus. Minha arma divina. Sumindo em meio. As trevas fazem tu você cair na armadilha. Divertendo com uma outra arma. Percipeu, era tudo mentira. Nem mesmo a virtude do deus na minha frente vai vencer da minha. Malícia sequer uma vez. Te confundi, tô trocando de armas. Minha valquíria queria. Mas a forceiro também era falso. O relógio é lançado. Repetendo, acreditando. Agora pesco o braço. Agora cê vê que são as minhas luvas. Tudo vira arma com apenas um toque. Chegamos ao ato final dessa luta. Mas mesmo sangrando bem perto da morte. Tinha te avisado. Foi tudo planejado. Sangue transformado. Seja atravessado. Sim, eu sou. Eu sou o terror. Caraca, mano. Caraca, mano. 2x2. Caraca, mano. Que incrível. Gente do céu. Gente do céu. O que eu vou dizer pra vocês? Sem palavras, mano. Na moral, sem palavras. Eu acho que eu gostei mais desse do que do Ragnarok, mano. Eu achei incrível o Jack, mano. Eu sei que ele não quis botar o outro rap. Eu acho que ficaria legal. Mas o YouTube vai barrar. Se você botar o Jack Struber. Eu acho, então, tá incrível, mano. Tá incrível. Que da hora, mano. Que da hora. Ele tá botando sempre no final o resultado. Isso que eu acho mais top, tá ligado? Tá botando 2x2 já. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu. Já tô animado. Quero saber o próximo. Qual é o próximo, meu Deus. Enfim. Então, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Então, valeu. Falou. E fui.